Víctor Ikkov, pontapé de saída 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 Víctor Ikkov fica do movimiento Víctor Ikkov Não achas capital? Pessoal! Formar um círculo! O Tsubaki Mori Futebol Clube é a equipa a ter a intenção. Deem tudo por tudo, como se fosse a final. Não podemos perder contra eles. Pre-Diders de Momoyama! Força! Ouviram bem? Estão proibidos perder contra esta equipa. Só sei que não vai acontecer o mesmo que o ano passado. Foi sorte a vocês! Vá lá! Vocês estão bem antes! Vamos! Por quê? Eu sei que é frustrante, mas conseguimos ficar com o canto. Tem calma, Ryuji. Não faz mal. Vou apontar ao Cota. É minha! Diz Cristo! Não acredito. Temos de recuar para a defesa! Cuidado! Ele vem aí! Isso mesmo! Acaba com ela! Está mal! Por que é que diz isso, hein? Olha, o show criou uma aberta mesmo à frente da baliza. Não acredito! Não é assim que se joga! O que é que achas do meu especial seguro? É aquilo que ele chama especial seguro. Mas que estranho! Não vejo o que é que tem de especial. Não sei se reparaste, mas o seguro está estranho. Devias marcá-lo. Ele está a preparar alguma coisa. Assim que a equipa dele passar para o ataque, tu começas. Tens razão. Garanto que isto não volta a acontecer. Boa sorte! Ele vai correr tudo bem! O número quatro é um jogador fantástico. Não há ninguém como ele nos Predatorx. Ele tem um estilo muito próprio. É impressionante! Tens razão. É um pouco como o velho Mazzaro. Tens razão! Faz qualquer coisa? Tenho calma. O jogo ainda agora começou. Então, estou à espera de quê? Espero que estejas preparado. Boa sorte! Estás a provocar-te de propósito! Não vou permitir Pois então parece que o número 4 é o tipo de jogador que se deixa levar pelos sentimentos Onde joga vale a pena vê-lo Ele faz tudo para derrotar os irmãos Furuya Está disposto a tudo Ora, toma lá essa Detesto Tem calma, ele está a fazer de propósito Ah não, Cota, outra vez o mesmo Oh não, eu tenho que trepar Ah não, eu não vou deixar-me a carga Ah, tenho de empanhar a bola Caramba Perfeito, um penalti para nós Estás bem, não te magoei Ah 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 Mãe, o que é que aconteceu? O que é aquilo do cartão? Não é um simples cartão Chama-se um cartão amarelo Chama-se um cartão amarelo O árbitro apresenta um cartão amarelo quando um jogador cometeu uma falta violenta É um aviso É um aviso Se um jogador recebe dois cartões amarelos durante um jogo, é expulso do relevado Dois cartões amarelos dão um cartão vermelho E o jogador não pode voltar a jogar durante o resto do jogo Ah Mas isso é grave Quer dizer que se o chão receber outro cartão amarelo, o árbitro não o deixa jogar Sim, é isso mesmo Agora fiquei preocupada Toma lá Sim Não acredito, a culpa é minha Para com isso Sabemos que não foi de propósito Não te preocupes Há coisas mais importantes Calma Ei, Reika Devias impedir os jogadores que vêm direitos a ti Devias ser como uma muralha, não devias? Mas, mas Não sejas tão duro com ela Ela fez o seu melhor Sim, também acho, Uazo Tem calma Pode não parecer, mas a Reika conseguiu aguentar o contra-ataque durante alguns segundos Para mim há algo muito pior Cota Desde o início do jogo só estás preocupado em marcar Tens que pensar na defesa, é a única maneira de ganharmos Ouve, Reika, não podemos perder este jogo Sim Tens a certeza? Sim Vamos lá, isso então Não acredito, mas o que é isto? Cota Eu não acredito Anashima, tu deves julgar que eu sou um tolo Diga-me É fácil demais Tenho de ganhar este jogo Eu não me interessa como Está mal Temos de recuperar O Ryuji está sozinho Vá lá Oh não Foi uma boa tentativa, mas o show arriscou bastante Ai, até eu vi isso O show já não sabe o que fazer Está em pânico por causa do cartão amarelo Sim, nem parece que eu Não há mais que isso, Seguro Vais ter de ser muito mais inventivo Sem estresse O que é isto? No outro lado O especial seguro resulta nos dois lados Ai, ajuda-me, show Show Oh, querido Desta vez tenho de o travar Mas já tenho um cartão amarelo O que é que eu posso fazer? Isto é fácil demais Estiveste muito bem Se há alguém que tens de agradecer é a Reika Sim, ele tem razão Tu conseguiste atrasar o seguro Assim é que é, ajudaste-nos imenso Consegui Joguei bem Foi ótimo Ei, show O que é que tu fizeste? Tens de recompor Tens de acordar e depressa Desculpa Oso, ouve bem Precisamos de quatro jogadores na defesa Achas que és capaz? Sim, contem comigo Temos de travar os ataques do seguro Senão perdemos o jogo O show nem parece o mesmo O que é que achas? Eu acho que ele quer defender Mas tem medo de fazer a janera Por causa do cartão amarelo Ele está alterado Não está a jogar como antes No primeiro jogo Isto é o máximo Sempre quero ver o que é que ele vai fazer Quando estiver mais concentrado no jogo Ora, ora O futebol é um desporto muito interessante Oh, não E aqui vamos lá Acredito nisso Não perco a bola O Oso está a jogar a defesa Para ajudar o show Que está a sentir-se confuso e desorientado A partir de agora Jogamos 4-4-2 Desta maneira Reduzimos o apoio A linha de ataque Prepare-se Quase que a bola entrava Bem, chegámos ao fim da primeira parte Jogaste muito bem, seguro Continua assim Tudo há de correr bem Eu trato isso Está fora de questão Para não encontrar Os irmãos furia Estou orgulhoso de ti, rei Que eu jogaste muito bem O quê? Isso é sério? O mister tem razão Jogaste mesmo bem Pelo contrário Fui uma desgraça Sofrimos dois golos Eu por minha culpa Lamento imenso Para com isso Tu não tens de ter pena de ti mesmo Olha para o Ryuji Ele não se está a queixar Ele falha todos os lances Mas não se está a queixar Está calmo Não sei muito bem Como reagir a esse comentário Pode não parecer Mas não estou a achar Graça nenhuma a isto Disfarça é muito bem Não vamos pensar mais na primeira parte Esqueçam Agora só pensamos na segunda O quê? Por que é que você está a dizer isto? Por que é que você está a dar? Muito bem, Zack Vá lá, toca a concentrar O que é que vocês acham Que está a faltar aos predadores? Não me agrada dizer isto Mas admito que precisamos De um jogador como o Seguro Alguém com uma combatividade como a dele Ajudava-nos a melhorar Tens razão E que mais? E que mais, Ryuji? Precisamos de um capitão a sério Nesta equipa Não exageres Oh, por favor, calma lá Acorta Tu és impossível É verdade Tu puxaste essa tua matroca Show, por que é que achas Que eu te escolhi Para te dar a braçadeira De capitão da equipa? Ah, bem Talvez porque fui eu Que ajudei a formar a equipa Estou certo? Não foi a única razão Eu sei Porque ele grita muito alto Sim, isso é verdade Talvez seja porque ele tem uma boa visão global do jogo E das fraquezas do adversário É isso mesmo Show, não podes perder a confiança em ti mesmo Por causa de um cartão amarelo Nem parece teu, show Tu és um lutador Até a rei cá aqui Fez tudo o que era possível para defender Ah, obrigada, mister É muito gentil Vê se te recompões Quase não te ouvimos durante a primeira parte Quanta gorda A Erika tem razão Toda a gente sabe Consegues gritar até as paredes do restaurante A tua família cair E portanto, mostra-nos o que vales Ah, nem parece teu ficar escalado Estás sempre aos berros por todo lado Obrigada a todos Não somos os únicos a apoiar-te Até o Zack te apoia Obrigada, Zack Muito bem, pessoal Jogámos bem durante a primeira parte Mas cuidado Os predatores vão tentar atacar-nos e recuperar Mas não vamos desanimar Assim temos mais oportunidades para contra-atacar Portanto, muito bem, pessoal Toca a mexer, hein? Sim! Oi, são bem, pessoal Se perdermos este jogo O Mr. Hanashi me é despedido Eu por mim esperava até o torneio regional Mas a verdade é que não temos outra escolha Como? Usamos as táticas que desenvolvemos durante os treinos? Eu concordo É uma boa ideia Lembram-se todos delas? Finalmente está de volta O show de antigamente Assim que um de nós tiver a bola Contamos contigo para nos dizer o que fazer Ok, capitão? Ok Vamos recuperar e ganhar o jogo Sim! Sim! Estão motivados A segunda parte está a começar bem Sim Isso é o Anashima, eu Eu só avisá-lo Se perdermos o jogo, eu... Obrigada Este cão é esperto Estão motivados Vou voltar para os terraços Já nos encontramos Obrigado Eu não acredito nisto Já não há respeito como antigamente O que é que traz um cão para um jogo de futebol? Obrigado O boicãozinho lindo Obrigado O que é que traz um cão para um pão? O que é que traz um cão para um cão para um cão para um cão? O que é que faz um cão para um cão para um cão para um cão para um cão? É um cão e pão Não sei o que achas, capitão Mas parece-me que devíamos voltar às posições iniciais durante o jogo O show está a sentir-se melhor São boas notícias Sim Não vais conseguir repetir a mesma graça? Pra que não se sentir? O seguro tem uma tática infalível que usa nos dois lados. Está bem pensada. Já está preparado? Agora vai o especial seguro. Osso, passa o gay. Não acredito nisto. Para a esquerda. Vamos, passa a bola ao cota. Sim, capitão. Sempre às ordens. Temos de contra-atacar. Vamos, energia. Boa, já tem a bola, Chu. Obrigado. Vamos ao contra-ataque. Agora, estou à altura dos predadores. Irem atrás da sua presa. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Não, 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 não. Não, não, não.